A aprovação do aumento no valor da gratificação chega como um novo avanço na educação do estado de Rondônia. As alterações já publicadas no diário oficial trazem importante diferença na receita dos docentes, apoio pedagógico e equipe técnica em educação. Aos nossos professores, aos técnicos educacionais e a nossa equipe gestora. O nosso governador, coronel Marcos Rocha, determinou que nós valorizássemos o trabalho maravilhoso que todos vocês fazem pela educação de Rondônia. O aumento na gratificação aos técnicos em educação do estado salta de R$ 126,00 para R$ 500,00. Já dos docentes e equipe pedagógica, a gratificação passa de R$ 620,00 para R$ 1.300,00. E a partir de agosto, retroativo a julho, nós estaremos aumentando a gratificação de incentivo à docência, a gratificação de unidade escolar e a gratificação para os gestores escolares. Já faz mais de 12 anos que essas gratificações não são reajustadas. E o aumento foi bastante considerável. A gratificação de efetivo exercício do magistério, que é a nossa gratificação de incentivo à docência, ela passa de R$ 620,00 para R$ 1.300,00. A gratificação de unidade escolar passa de R$ 126,00 para R$ 500,00. E a gratificação da nossa equipe de gestão escolar será escalonada por grau de complexidade de cada unidade escolar. O recurso utilizado para o pagamento desses servidores é decorrente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação.